Carreiro, estamos a 10, seguindo para 10, Paris Seguindo por dentro de Bordeaux Mas nós brasileiros falamos Bordeaux Então é assim, vamos seguindo a viagem A viagem foi muita fila ontem por causa de um acidente Muito triste na 63 Acho que tinha mais de 6 caminhões, 6 carreta abatida Uma atrás da outra Tinha uma que estava dentro do Cider, a cabine E este era que faleceu Não sei dizer quantos são, mas muito triste mesmo E sabemos quando saímos, mas não sabemos quando voltamos Temos que estar sempre preparados Esta é a vida do caminhoneiro Vai te usar o acelera agora Porque você está com força aí E aqui dentro da cidade Esse pedaço é 80 Muita gente acelera 90 Mas a multa pode chegar Eu prefiro que não chegue Então por isso é uma 80 Deixa todo mundo passar Minha viagem está tranquila até agora Vai tranquilo depois Vamos mais um pouquinho para frente aí É bolcho Como é que é Jair? Bolcho É o trânsito Lá na frente Eu mandei para você uma plaquinha Para você traduzir Mas não era para você mandar a tua mulher traduzir Não É você Isso aí era uma lição de casa para você Para você usar a cabeça E dizer o que estava ali para mim Agora você traduziu tudo Até o ponto e a vírgula Mãe você Foi a mulher, né? Diga para mim Só entre nós dois Foi ela que traduziu, né? Não foi você Então mandei para você A lição de casa Então vamos indo Todo mundo quer entrar Mas tio, cuidado Eu não posso deixar a senhora entrar Porque atrás vem Do meu lado esquerdo Vem gente Quando dá a gente vai Olha lá a fila lá na frente Liga o alerta Olha lá Direção a Paris Pau é a direita Já passou no pau? É para a frente Tica, tica lá 80, 90 Olha lá a placa lá do lado direito Com a faixa preta Agora já pode ultrapassar E agora nós vamos Sim senhor Vivendo e aprendendo na Europa Piaresão Um abraço Só um vídeo curtinho para você E é Esperamos logo Esse teu documento E Para você dar um passeio Só um passeio, né? Trabalhar Que é bom Não vai querer Tá bom Fico Vamos ficando aqui Emborda Emborda Tchau 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 Obrigado.